Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês e inglês para o concurso de Diplomata. Este vídeo vai ser bem rápido, então não teremos aqui vinheta, nem muita iluminação, nem muita produção, edição, etc. Só para anunciar a primeira imersão de francês para o CACD. Na próxima semana, do dia 23 ao dia 27 de setembro, nós vamos ter conteúdos publicados diariamente em minha página, apenas para quem se inscrever na imersão, tá bom? Então, no dia 23 nós teremos o primeiro vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre como estudar francês para o CACD e neste vídeo eu vou abordar, por exemplo, a diferença de um curso regular e de um curso específico para o concurso de Diplomata. Vamos também, no segundo dia, falar sobre leitura e versão, ou seja, como melhorar o vocabulário, como ler de forma mais atenta. Então, tudo isso nós discutiremos durante a semana. Toda a programação que está aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, do dia 23 ao dia 27, está tudo programado, os vídeos já estão sendo produzidos, então teremos vídeos gravados, disponibilizados em determinadas datas, mas também teremos lives. Então, lá no Instagram, por exemplo, hoje eu fiz a primeira live, justamente o que eu estou fazendo aqui, anunciando a imersão de francês para o CACD. Mas, claro, vou fazer outras lives também lá no Instagram e teremos uma live principal aqui no YouTube no dia 27 de setembro, em que eu vou tirar as dúvidas de todos aqueles que acompanharem a imersão. Bom, então, as pessoas que estiverem acompanhando, vão me enviar dúvidas por e-mail, por WhatsApp, ou aqui mesmo no YouTube, e eu vou tirar essas dúvidas no dia 27. Então é isso, gente. Então, as inscrições já estão abertas. Aproveite agora o momento para se inscrever na primeira imersão de francês para o CACD. Teremos muito conteúdo, também, assim que você se inscrever, você vai receber uma mensagem dando acesso a conteúdos que já estão disponíveis no blog. Então vai ser uma experiência muito enriquecedora. Tenha certeza disso. Não perca a sua oportunidade e inscreva-se agora mesmo na primeira imersão de francês para o CACD. Tá bom? Merci e à la prochaine.